Você já parou para pensar como o seu nome foi escolhido? Bem, na época você não poderia opinar, mas e agora? O que você acha dele? Pois é, a hora da escolha pode ser complicada, já que são muitas opções. Algumas pessoas preferem analisar se o nome é bonito, se soa diferente ou então se é único. Ultimamente, os montenegrinos estão optando pelos nomes mais comuns. Em 2015, Maria foi o mais escolhido entre as meninas e Davi entre os meninos. Gostar eu gosto, né? Desde pequena minha mãe fala que quem escolheu meu nome foi meu irmão, por causa daquela menina que tinha o tempo e o vento, né, do capitão Rodrigo. Foi um nome que, na verdade, me deram, não tenho muita escolha, apesar de saber que pode mudar depois, né? Mas eu praticamente gosto, me adaptei bem tranquilo com ele. Outras pessoas buscam o nome ideal pelo significado. Maria, por exemplo, quer dizer soberana e remete à força da mulher. E ter um nome com representação faz algumas pessoas, como o Diogo, pesquisarem bem antes de escolherem. Eu acredito que a origem, né, é bom pesquisar, saber se tem a ver com o que você quer passar mesmo. Porque o nome é como se fosse uma mensagem, né? Então, acho que é importante dar uma pesquisada, assim, ver se é realmente o que você quer, porque vai se tornar para a vida inteira. Entre os nomes mais escolhidos aqui na cidade, segundo o cartório Mezari, foram para as meninas Ana, Sofia, Manuela, Alice e Isabela, além de Maria, que está no topo da preferência. E para os meninos, Davi, João, Pedro, Arthur, Matheus e Lucas. E caso você não goste muito do seu nome, é possível trocar. Basta ser maior de 18 anos e procurar um cartório.